Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Que é o professor Eustáquio Preddy, tá? Na verdade o Preddy é porque ele canta as músicas do Elvis lá, pô, aí fica show de bola. Na verdade o canal dele é Eustáquio 544, mas parece que ele mudou lá, é o nome, né? Antigamente era Eustáquio 544. Mas como as pessoas ficam chamando ele de Elvis Preddy, porque ele canta, é parecido, eu gosto pra caramba. E é uma homenagem a ele, porque pra mim, a maneira como ele explica, entendeu? Ele pode ser prolixo, mas pra quem tem didática, ser prolixo é show de bola, porque é fixa na cabeça. Eu aprendo muito com ele, o vídeo dele é muito inocidativo, entendeu? E educativo, é um excelente youtuber, pra mim é um melhor do Brasil, que é disparado. O canal dele merecia aí um milhão de inscritos, entendeu? E como ele fala, né? Religião, pura fantasia, pura superstição, entendeu? E a religião leva o homem ao estado de amência, da demência, como o Freud dizia. E ele passa as informações de uma maneira tão clara. O pior segue aquele que não quer enxergar, entendeu? E dá vontade de rir mesmo, entendeu? Quando ele fala assim, ó, não ria, não ria, é verdade. Dá vontade de rir. Ver esses caras aí, ó, Norma Geisler e o Thomas Howard, tentando deturpar, porra, cara. A emenda sai pior que o soneto, entendeu? Sai pior que o soneto e é uma verdade pura, porra. Cara, tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice, entendeu? Para tá vendo ali que é ensinar algo que não é o correto, tá? Então, minha homenagem aí pra esse cara, porra, que eu estaco, pra mim, é o melhor youtuber. Me amarra nos seus vídeos, entendeu? Seus vídeos são muito, são excelentes, cara. Tudo que eu pudesse dizer aqui sobre você seria um eu feliz, porque você é simplesmente fantástico, cara. Fantástico mesmo. Obrigado aí por você estar sempre usando um trecho aí do meu vídeo aí no teu canal. Pô, é uma honra pra mim, é uma honra imensa. Tenho você assim, ó, como Edson Martins, Bebedouro, uns amigões assim do fundo e do peito meio, entendeu? Gostaria muito aí da gente poder fazer um encontro, um encontro de ateus aí, a gente, pô, tomar uma cerveja, rir pra caraca, contar umas piadas, entendeu? Então, professor, isso aí é uma homenagem pra você. Pra mim, o senhor é o melhor canal do YouTube mesmo, né? Não é demagogia. A forma como o senhor explica os textos bíblicos, entendeu? O senhor bota no quadro lá, explicadinho, tem esse trabalho de escrever, entendeu? Pô, isso pra mim é fundamental. O senhor faz uma disseminação aí do ateísmo impressionante. Tá? Sou teu fã. Gosto do senhor de graça. E, ó, viu o senhor Madruga? Hã? O senhor Madruga, hein? Valeu, pena que o senhor Madruga parou, né? Valeu, está aqui, ó. É uma homenagem singela, mas coração, camarada.